Sente a vibe, aumenta o som Aumenta o som Sente a vibe, aumenta o som Aumenta o som Sente a vibe, aumenta o som Aumenta o som Sente a vibe, aumenta o som Deixa o som da música fazer você dançar A noite é uma criança e a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, danse, danse, até se cansar A alegria da night é fazer, fazer você dançar O ano esqueto, né? O ano esqueto, né? Sente a vibe, aumenta o som Aumenta o som Sente a vibe, aumenta o som Aumenta o som, sente a vibe, aumenta o som Aumenta o som, sente a vibe, aumenta o som Aumenta o som Deixa o som da música fazer você dançar A noite é uma criança e a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, danse, danse, até se cansar A alegria da night é fazer, fazer você dançar O olhos quieto, né? Olhos quieto, né? Bipa, pa, 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 pa Obrigado.